Profissionais de várias especialidades se juntam para oferecer de forma gratuita atendimento jurídico de saúde para moradores de rua. Este é o Mutirão do Bem, que acontece durante toda esta segunda-feira na Associação Projeto Filho, no bairro Glória, aqui na capital. Mutirão reúne gente como o Ângelo, morador de Uruguaiana. Depois de se livrar das drogas, agora ele quer conquistar a cidadania. É, me pedir ajuda na certidão, né? Estou sem certidão para arrumar um trabalho. Muita gente quer dizer que é do interior, que não tem a informação necessária, não tem certidão de nascimento aqui na cidade, é de outro local. E é preciso encaminhar um documento de identidade, por exemplo, até para buscar emprego, né? E eles não têm essa documentação necessária. Então a ideia é que a gente dê essas orientações, esses encaminhamentos, tá? Flávio recebeu orientações sobre direito de família e depois foi atendido pela equipe do SENAC. Na hora, decidiu fazer um curso de garçom. Excelente para a autoestima, condição de vida da pessoa, orientação espiritual. Enfim, você se sente renovado, você se sente gente. Além dos atendimentos, teve distribuição de alimentos, de roupas e corte de cabelo de graça. Seu Alício, que passa as noites em um abrigo da prefeitura, agradeceu a ajuda. Sou delas na semana passada para cortar o cabelo e não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro nem para me alimentar. E quem atendeu com todo esse carinho foi a Marfen, cabeleireira que veio do extremo sul da cidade e abriu mão de um dia de faturamento para ajudar. Eu faturo na emoção, né? No coração, porque dinheiro não é tudo que importa na vida. Obrigado. Obrigado.